E a telespectadora Nádia Alves dos Santos está na bronca por causa do aumento de queimadas na região norte aqui na capital. E uma telespectadora da TV Serra Dourada enviou um vídeo para o nosso WhatsApp reclamando de queimadas constantes no residencial Alice Barbosa aqui em Goiânia. Segundo ela, a prática é frequente na área e em geral as chamas são provocadas pela população de forma intencional. Os bombeiros estão ali, eu estou de longe, sabe? Tentando apagar o fogo, coisas que foram feitas por pessoas que colocam de propósito. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que caso a população flagre queimadas, é só ligar no telefone 193. O cidadão que se sentir prejudicado pela fumaça também poderá fazer denúncia aos órgãos ambientais responsáveis e na delegacia de polícia civil mais próxima de sua residência.